Aos 7h53, o Maratoma! Galera, é o seguinte, ó, aqui na vitrine do Faustão, você vê, eu mostro o CD do italiano Luciano Bruno, o Giramundo Italiano, é um cantor extraordinário, só sucessos, você que gosta de música italiana, Luciano Bruno, o Giramundo Italiano, é um cantor da ONU. Você é a vida minha, amor, amor meu, um ano não é um século, sem você tornerão. Vivo fiore, tu sei, che dolce inganno, ho bisogno di te, non sei sincero, senza tempo di lei, ti amo, ti amo. Que nós dois, por sempre, faça o nosso dia, que nós dois, por sempre, basta estar escondido aqui, só me ensinei. Dio, lei pregava sempre, Dio, ora sto pregando, Dio, Dio, che pensavo ad essere forte, non so più che cosa fare. Dio, Dio, fa la ritorna da me, per la prima volta anch'io, sto chiedendo aiuto. Oh, lei, così importante, così unica, dopo la lunga solitudine, intransigente e imprevedibile. Lei, forse l'amore troppo atteso che, dall'ombra del passato torna a me, per starmi accanto, fino a che vivrò. Lei, a cui io non rinuncerei, sopravvivendo accanto a lei, ad anni combattuti ed avversità... De bolle pene, te volne pene, te volne pene saia, te volne pene saia, Se tu resta gatte na, peina passiona saio, Não se espessa mais Sou uma gentile Suspira minha carnal Te cerca com malária Te voglia pra campar Te voglia bem Você aprende de todos todos os dias Eu aprendi e eu volto para ficar Deixe-me tentar de novo Deixe-me tentar de novo Think of all we had before Let's try once more E pouco fa A parte tudo Ricomincerei É forse é bello Avere um ano em mais Partire em fredda e não trovar Simai As coisas que servivam De più Mãe Sin Mãe Que E se tu não existais, eu acredito que eu l'aurai trouvido. O segredo da vida, o porquê? Só para te criar e para te guardar. E se tu não existais, eu acredito que eu existiria. Ajuda-me a esquecer, juramentos e promessas e nossas confidencias. Ajuda-me a esquecer, juramentos e promessas. Ajuda-me a esquecer, juramentos e promessas. Manuela Lei não diz mais Glória Manchi tu nell'aria Manchi como o sol Manchi più no sol Sciogli esta neve E soffoca o meu aperto Aspeto glória Glória Chiesa di Campagna Ti capisco e come no Se però soffrir non vuoi Oh, fucidia Da lei, Diana A Saint-Tropez La gente si chiede perché Tu balli il twist Portando un vestito e un lame Può sembrare ancora più bella Ma la moda è sempre quella Se tu balli il twist Twist, twist Tutto il mondo Twist, twist Stai batzendo Sonia Sa guboka sa ti bekan 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 And aç Eyo, mama Eyo, mama Eyo, mama E o mama, e o mama E o mama, e o mama She's got it Yeah baby, she's got it Well, I'm your Venus I'm your fire, I'm your desire I'm your Venus I'm your fire, I'm your desire Yeah baby, yeah baby Ballam a tarantella Una copia ancora nate E facim ce sta ballate Prieste galleria Quando subono nella mia Yeah baby, figlionella Ballam sta tarantella Yeah baby, figlionella Cada cima luna e no E a me bello, figlionella Ballam sta tarantella No Ciao 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 Dion